Entre os pacientes que realizam a cirurgia bariátrica, mais conhecida como cirurgia de redução de estômago, cerca de 5% passa pelo reganho de peso. Isso pode acontecer principalmente porque esses pacientes acabam se descuidando e retornando aos velhos hábitos. O Kelvin Ramos traz mais detalhes pra gente. Eu estou aqui com o Dr. André, ele que é cirurgião bariátrico e tem acompanhado de perto vários casos. E Dr. André, pra começar, eu quero te perguntar, existe ali um reganho de peso que é considerado comum após a cirurgia, certo? Certo, existe um reganho de peso. Esse reganho varia em torno de 5% dos pacientes, podem ter um reganho de até 10%. Ou seja, os pacientes perdem o peso necessário em torno de 30%, 40% e depois, ao longo dos anos, podem reganhar em torno de 10%. Isso é normal e acontece em até 5% dos pacientes. Certo, mas aí tem esse limite, né? Passou desses 10%, aí já não é mais normal. Fala pra gente por que isso acontece. Obesidade é uma doença crônica. A cirurgia é a melhor ferramenta, é o melhor tratamento pro paciente perder peso e manter o peso. Agora, se os pacientes voltarem a fazer o que eles faziam antes de operar, se eles voltarem aos seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida de antes de operar, ou seja, comer errado, ficar beliscando, não comer nos horários certos, abusar muito de carboidratos, de doces, de gorduras, frituras, eles podem reganhar o peso. Mesmo eles comendo pouco, mas se eles comerem pouco e errado, existe a possibilidade de reganho de peso. Tá certo, então. Além de você fazer a cirurgia, você precisa também ter essa reeducação, né? Agora, você falou sobre a parte de se alimentar da forma correta após a cirurgia. Uma pergunta, atividade física também é importante quando se trata de prevenir o reganho e também, né, permanecer com o resultado positivo da cirurgia, ou a gente tem que cuidar somente com a alimentação após essa cirurgia? Não, nunca somente com a alimentação, é o que eu te falei. O acompanhamento tem que ser multidisciplinar no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Você reganha peso porque você ingere mais caloria do que gasta. Então, você precisa comer pouco e gastar mais energia. Então, se você abusar um pouco, sair um pouco da sua dieta, você precisa fazer mais atividade física. Então, o que a gente preconiza? O que os pacientes pós-bariátricos têm que fazer? Primeira coisa, mudar os seus dados alimentares. Comer a cada duas, três horas com uma ingesta baixa de calorias e gorduras e fazer atividade física. A atividade física é fundamental para ele perder peso e também para a saúde dele. Porque com a atividade física é que ele vai ficar menos flácido, que ele vai ganhar musculatura. O músculo gasta mais energia do que a gordura. Então, esses pacientes que fazem atividade física, além de eles ganharem músculo, eles vão gastar mais energia. Então, evita de no futuro, porque você faz uma cirurgia e depois você tem o resto da vida toda para manter esse peso. Então, se você fizer atividade física e cuidar da sua alimentação, vai ser muito mais fácil você não ter reganho de peso. Tá certo. E aí, alguns pacientes também, pode acontecer aquele efeito que a gente chama de platô, né? Explica para a gente aí, para quem está assistindo a gente, que efeito é esse e como que a gente pode superar esse efeito aí. Então, como a gente já conversou, a obesidade é uma doença crônica. Então, você tem que cuidar dela o resto da vida toda. Se você procurar fazer uma alimentação adequada e uma atividade física, você nunca consegue fazer dieta a vida inteira. Você, às vezes, machuca, tem uma contusão, fica um tempo parado. Então, esses platôs podem acontecer em alguns momentos do pós-operatório. Mas, se você voltar a sua alimentação adequada, se você voltar a fazer a sua atividade física e se você calcular quanto de energia você ganha e quanto de energia você gasta, você vai ter esses platôs, mas logo você vai voltar a perder peso de novo. Tá certo. Então, anotou aí dicas super importantes do Dr. André para você que, quem sabe, está pensando aí na cirurgia bariátrica ou conhece alguém que também está pensando em fazê-la. Como o Dr. André disse, não adianta apenas a cirurgia. É preciso uma reeducação aí, cuidar da alimentação, atividade física e ter aí disciplina para que dê um resultado super positivo para você. Então, vamos lá.